Nosso programa de hoje é Comunicações Anímicas e Espirituais. Existe realmente muito interesse através da comunicação anímica e espiritual. Todas as linhas, todas as filosofias, todos os segmentos religiosos e filosóficos buscam comprovar a possibilidade destas comunicações anímicas ou entre almas e espirituais ou com espíritos. E através das mais variadas linhas, tradições, cada uma tem um posicionamento. E o escopo do nosso programa de hoje é trazer este conhecimento dentro das bases da doutrina oculta, dentro das bases do verdadeiro ocultismo, dentro daqueles conhecimentos que são passados de boca a ouvido nas escolas de iniciação e que nós agora o fazemos também de boca a ouvido através das ondas da nossa rádio mundial. Existe a comunicação com outras realidades. Isto é comprovado através de percepções anímicas, através de percepções sensórias, através também de processos concessionais. Assim, nós podemos ter comunicações através de nossa alma, através de nosso psico-mental, com entidades etéricas, ou seja, entidades que vivem no mundo etérico, com entidades e forças astrais que vivem nesse vastíssimo e grande mundo conhecido como mundo astral e também entidades típicas que vivem no mundo mental. E todos os contatos com outras realidades através de nossa alma, feitas com entidades etéricas, astrais e mentais, são entidades que nós podemos dizer ou contatos ou comunicações com processos anímicos ou através de nossa alma, através do nosso psico-mental. Através de nossa alma, nós podemos então ter contatos anímicos de nível etérico, de nível astral e de nível mental. E podemos também, através de nossas percepções, ter contatos espirituais. Mas para estes contatos espirituais, nós temos que entrar em outros níveis concessionais. Assim, nós podemos ter contato com realidades abstratas, ligadas a um quinto princípio, realidades búdicas, ligadas a um sexto princípio, e realidades átmicas, ligadas a um sétimo princípio. E toda comunicação, através do mental abstrato, através da intuição, ou de budi, ou búdicas, através da percepção crística, ou atimã, são então comunicações de nível espirituais. As anímicas estão no nível das etéricas, físicas, obviamente, etéricas, astrais e mentais. E as espirituais, ao nível das abstratas, búdicas e átmicas. E vamos falar agora, como que se processa todo esse mecanismo, das comunicações com outras entidades, com outros seres, do nível anímico, ou do nível de alma. Porque dentro dos conhecimentos de uma escola de iniciação, é muito diferente alma de espírito. A alma relaciona-se à psico-mental, ao conjunto de sentidos, sentimentos e emoções, às experiências do vastíssimo mundo astral, e do vastíssimo também mundo mental. Já espírito é uma outra realidade. Espírito, na nossa concepção, é imaterial. Não tem matéria, e nós não podemos ter percepções espirituais superiores, usando a nossa capacidade anímica. A nossa capacidade anímica, ela vai servir como um meio de passagem para estas outras realidades superiores. Mas destas percepções que nós vamos ter de realidades espirituais, vão ocorrer, vão se desenrolar dentro do nosso processo concessional, através do nosso espírito, da nossa realidade espiritual. Através de nossa alma, nós perceberemos as realidades, e teremos comunicações físicas, etéricas, astrais e mentais. Cada uma em seu plano e nos seus subplanos correspondentes. Agora, quanto às percepções abstratas, búdicas e átmicas, nós só conseguiremos tê-las quando a nossa consciência se posicionar em nosso espírito, na relação de espírito. Então, dentro das comunicações com outras entidades, com outros seres, no nível anímico, nós podemos ter contato, por exemplo, com seres físicos, que é simplesmente o contato de alma com alma, de percepção, de sentidos, sentimentos, instintos, emoções, quando a gente tem uma relação interpessoal, ou entre as pessoas. E através desse contato com as pessoas, nós podemos perceber o psico-mental daquela outra pessoa. Isto ocorre de uma forma física, simplesmente na relação interpessoal, ou na relação entre as pessoas, no contato comum do dia a dia, que nós temos neste jogo evolutivo. E através do afinamento, através de colocar a nossa consciência nesta percepção sensória, e nesta percepção anímica, nós então adquiriremos a sensibilidade de perceber a outra alma, o outro eu. Aí vem aquela expressão, você não tem tato para conversar com aquela pessoa, para tratar aquela pessoa, ou você tem tato. Porque tato é o maior sentido que nós temos, e através da percepção dos sentidos, através da visão, do olfato, da audição, do paladar, e também do tato, que é o maior sentido que nós temos, porque envolve todo o tecido tegumentar, a nossa pele, nós percebemos o outro eu. Então são percepções anímicas, de seres físicos, de seres que estão dentro de um contexto evolutivo. Mas, nós podemos também, ter contatos, comunicações anímicas, do nosso ser, com entidades que nós chamamos de etéricas. Como por exemplo, com os elementais. E elementais nada mais são do que forças, do que extensões angélicas. Cada anjo é uma inteligência criadora, e o elemental é a força desta inteligência criadora. Assim sendo, nós poderemos ter contato, por exemplo, com gnomos, com fadas, que trabalham o reino mineral, o reino vegetal. Podemos, ou seja, todo o reino físico, todo o reino material físico. Então são forças, que nós podemos ter contato, gnomos, fadas, e toda esta linha, que estes seres representam como síntese. Nós podemos ter contato com os elementais, da água. Elemental seria, aquela força que trabalha o elemento. Tudo que trabalha o sólido, tudo que trabalha o mineral, nós chamamos, esta essência, esta força de gnomo, ou de fada. Tudo que trabalha o elemento líquido, que é um segundo nível de experiência, de estado de matéria, de elemento, nós temos as undinas. Tudo que trabalha o elemento energético, que nós classificamos como fogo, nós temos as salamandras. E tudo que trabalha o elemento aéreo, o elemento gasoso, que é o quarto estado de matéria, nós temos então os silfos. E através da nossa alma, nós poderemos ter contatos com gnomos, no plano do nível sólido, mineral, com undinas, no nível líquido, com salamandras, no nível energético, e com silfos, no nível gasoso. E o meio para a gente contactar, para focar a nossa consciência, para atuar sobre estas forças, obviamente, é colocar a nossa consciência na vida. Então, a vida, o processo da vida, representa o meio, para nós entrarmos em contato, com as forças etéricas. Assim, nós podemos ter comunicações, com os elementais, todos estes que eu falei, quando a nossa alma, quando o nosso foco de consciência, que é a nossa alma, quando a nossa consciência anímica, entrar em sintonia, e perceber, as vibrações etéricas, dos elementais. Com pessoas encarnadas, nós podemos ter também, comunicações astrais, com desencarnados. Pessoas que já tiveram, a morte física, pessoas que já descartaram, o corpo físico, e o corpo vital, para serem desmanchados, cada um em seu subplano, e cujo foco de consciência, está nas emoções, nos instintos, nos sentimentos, no mundo astral. Então, a nossa alma, a nossa capacidade anímica, pode ter contato, com outras almas. São as comunicações anímicas, com desencarnados. Mas, é uma comunicação anímica, chamada inferior, porque o foco de consciência, está nos instintos, sentidos e emoções. Da mesma maneira, que a gente teve contato, ou pode ter contato anímico, com pessoas encarnadas, através de um processo, por essas leis do mundo astral, nós também podemos ter contato, com pessoas desencarnadas. Então, não existe novidade nenhuma, a única diferença, é que o corpo astral, de um encarnado, ainda está ligado, ao corpo físico, daquela experiência. E, no caso de um desencarnado, o corpo físico, o corpo astral dele, não está ligado, ao seu corpo físico, porque teve, a primeira morte física. Nós podemos também, ter comunicações astrais, comunicações astrais, com entidades típicas, desse vastíssimo, grande e fantástico mundo, que é o mundo astral. Podemos ter contato, como por exemplo, elementais astrais, tipo salamandras astrais, e elementais energéticos, ou chamados de astrais, elementais de luz. Nós podemos ter contato, com devatas astrais. Devata, quer dizer, divindade, uma essência, uma essência, uma essência, um espírito. Mas, quando a gente fala, devata astral, a gente está chamando, de uma inteligência astral, que se manifesta, no mundo astral. Então, nós podemos ter contato, com devatas astrais. Nós, que são inteligências astrais, inteligências soltas, dos mais variados tipos, positivas e negativas, que vivem, nessa dimensão astral. Então, são comunicações, com devatas astrais. Então, veja, repetindo, nós podemos ter, comunicações astrais, ou anímicas, de nossa alma, com estas entidades astrais, de encarnados, desencarnados, e entidades típicas. E das entidades típicas, com os elementais astrais, e agora estamos falando, dos devatas astrais, que são inteligências astrais. Podemos ter contato, também, com camarrupas, que são formas de desejo. Camarrupas, são as mais variadas formas, que são desejos, personificados, como seres astrais. E também, podemos ter contato, com esses camarrupas. Podemos ter contato, também, com cascões astrais, que nada mais são, do que corpos descartados, quando a pessoa, quando alguém, tem a sua segunda morte, no mundo astral. E ele solta, o seu corpo astral, que é feito de matéria astral, para ser desmanchado, no plano, e nos subplanos, do vastíssimo mundo astral. Mas, às vezes, aquela figura, ela é cultuada, e existem emoções, que fazem com que, esta figura, não se desmanche. Exemplo, corpos astrais, de artistas, que morreram, que já saíram, da dimensão astral, e partiram, para a dimensão mental, largaram, seus corpos físicos, no mundo astral. Mas, as emoções, que as pessoas, continuam tendo, com estes ídolos, com estes seres, como cantores, como artistas, pessoas famosas, faz com que, aquele corpo astral, não se desmanche, e ele torne, então, um cascão astral. E a gente pode, entrar em contato, com esse cascão astral, que representam, como que, sentimentos, daquela pessoa, que viveu, no mundo físico, e depois de sua morte, continua influenciando, as pessoas, na forma de cascões. Tudo isso, que eu falei, são comunicações, com outras entidades, anímicas. E ainda, dentro destas, comunicações anímicas, nós podemos ter, comunicação, com, a nível mental. Mas, antes de falarmos, na comunicação mental, o meio, que a gente pode utilizar, para ter, comunicações anímicas, com entidades do astral, obviamente, são o instinto. O instinto, que faz parte, de nossa natureza, são também, os sentidos, através da visão, do olfato, do paladar, do tato, visão, olfato, audição, paladar e tato. Podemos ter contato, através dos sentimentos, então, quando nós, temos ódio, podemos entrar em contato, com entidades de ódio, do mundo astral. Quando nós temos alegria, podemos entrar em contato, com entidades, da alegria, do mundo astral, e assim por diante. Porque no mundo astral, semelhante, atrai semelhante. Podemos ter contato, com as mais variadas emoções, se nós nos revestirmos, com aquelas emoções. Ou seja, o meio, para entrarmos em contato, com entidades astrais, seria, nos revestirmos, distintos sentimentos, emoções, sentidos, equivalentes, aqueles que a gente quer contactar. Ódio, com contactos de forças do ódio. Tristeza, com contactos com estas entidades da tristeza. Alegria, vícios, luxúria, e assim por diante. Nós temos outra comunicação anínica, que pode ser feita, pode ser desenvolvida, com entidades que nós chamamos do mundo mental. São as comunicações mentais. Nós já falamos das etéricas, falamos das astrais, e agora vamos falar das mentais. Então, podemos ter contatos mentais, a nível do plano mental, do mundo mental, com encarnados. Ou pessoas vivas, de outras localizações, onde, por afinidade de pensamentos, poderemos, então, com a nossa consciência, focada em nossa alma, ter estes contatos mentais. Então, podemos ter contatos mentais, comunicações mentais, com encarnados. Podemos ter comunicações mentais, com desencarnados. Ou seja, pessoas que já faleceram, já tiveram a sua primeira morte física, onde eles descartaram o corpo físico e o vital, e pessoas que, em seguida, depois de terem permanecido no mundo astral, tiveram a sua segunda morte no astral, descartando o corpo astral, e pessoas que estão vivenciando experiências, neste fantástico mundo mental, experiências como desencarnados. Então, nós podemos ter comunicações mentais, com desencarnados, com formas, pensamentos de pessoas, que realmente já existiram. Ou, com bolsões, que são os corpos mentais dessas pessoas, que encerram dentro de si, todo um conhecimento, de sua própria experiência, enquanto esteve vivo. Podemos também ter contato, além de encarnados e desencarnados, comunicações, no plano mental, podemos ter também, com entidades típicas do mundo mental. Como, por exemplo, com os elementais mentais, elementais do mundo mental, como os conhecidos saganes. Saganes, que nós vamos fazer um programa específico, sobre saganes, que são seres que têm carne e osso, como nós, que se transmutam, que se reprocriam, mas que não são seres humanos, não estão dentro da linhagem humana. São conhecidos saganes, e correspondem àqueles ETs, que nós temos em fenômenos de ufologia, que nós falaremos. São elementais diferenciados, elementais superiores, produzidos pelos próprios anjos, como serviçais, para seus serviços mais variados. Então, podemos ter contatos, com esses espécies, entre aspas, ETs, que nós ocultamente chamamos de saganes, que são elementais do plano mental, elementais superiores também. Podemos ter contato, com devatas mentais, que são inteligências mentais, que habitam no mundo mental. Podemos ter contatos, com formas pensamento, e estas formas pensamento, podem ser típicas do mundo mental, ou produzidas pelo ser humano, ou produzidas por entidades diversas, relacionadas a vivências do mundo mental. Podemos ter contato, com egrégoras, que são formas específicas, formas pensamento específicas. Podemos também, ter contatos no mundo mental, comunicações com nirmanacayas, que são reservatórios de consciência. Nirmanacayas representam grupos de inteligência, grupos de conhecimento, grupos de conhecimentos. E, através do nosso contato, da nossa mente, de nossa comunicação com um nirmanacaya, nós faremos esta ponte, e teremos toda uma passagem, do conhecimento, que está armazenado, naquele bolsão, chamado nirmanacaico, e que vem para a nossa consciência. Nós podemos também, ter contato com outro corpo mental, de um desencarnado no mundo mental, e fazer esta tecidura, esta ligação, e recebermos o conhecimento, daquele desencarnado, para a nossa mente, em vigília. E podemos ter contato também, com pessoas que estão vivas, através do plano mental, e ter contato de pensamentos entre nós. E podemos ter toda esta facilidade, desses contatos, dessas comunicações, com entidades anímicas também. E o meio para entrarmos em contato, com estas forças, obviamente é o meio mental, é o próprio plano mental, a matéria mental, que nós chamamos de Shittah, constantemente em vibração, e esta vibração, nós a denominamos de Vritis. Então veja que as comunicações anímicas, podem ser feitas a nível físico, de alma para alma, entre duas pessoas, a nível etérico, do homem com os elementais, usando como meio de comunicação, a própria vida, comunicações astrais, com encarnados, desencarnados, entidades típicas do mundo astral, comunicações mentais, aliás, o astral tem um foco de consciência no nosso instinto, na nossa emoção, nos nossos sentimentos, porque para ter contato astral, eu não posso pensar, eu tenho que sentir, ter emoções e ter instinto. Se eu penso, eu não tenho contato. E podemos também ter comunicações anímicas, com entidades, com seres do mundo mental. São as comunicações mentais, com encarnados também, com desencarnados, com entidades típicas, elementais, devatas, formas, pensamentos, egrégoras, e principalmente, em nirmanacayas, como reservatórios concessionais. Tanto do bem, chamado nirmanacayas branco, como do mal, chamado nirmanacayas negro. E o segredo, é exatamente focar a nossa consciência, na matéria mental, que nós chamamos de shita. Além de ter todo este processo, de contato nessas entidades, nós temos também, comunicações com entidades, ou seres espirituais. Aí, todo este processo, ultrapassa, os limites, do que eu falei até agora. São comunicações, acima da dimensão astral, e muito acima ainda, da dimensão mental. Ou seja, estão na dimensão espiritual, e são comunicações, a nível de um mental abstrato, a nível de intuição, ou de uma consciência búdica, e a nível de uma consciência átmica, crística, ou uma consciência superior, esplendorosa, que nós ainda nem sequer temos consciência, de que esta mesma consciência crística, exista. E assim, através da comunicação, com entidades espirituais, nós poderemos ter contato, com anjos, com arcanjos, com arqueus, podemos ter, com potestades, com dinamês, exuziais, com tronos, com querubins, com serafins, com toda esta gama, de consciências, angélicas, de seres espirituais, que nós classificamos, como semideuses, e que nós classificamos, como semideuses, como deuses. Nós podemos ter contato, também, com forças, que nós chamamos, de devatas, que são inteligências espirituais, inteligências forráticas, através das quais, nós ganhamos um ganho, nós temos a possibilidade, de ter um ganho, conceicional, evolucional, muito grande. E, através do nosso ponto, Bindu, Bindu, em sânscrito, quer dizer gota, quer dizer ponto, quer dizer, um ponto, um foco, conceicional, espiritual, que todos nós temos, do tamanho, da ponta, de um alfinete, no nosso coração. Um ponto, espiritual, através do qual, nós podemos ter, comunicações, com entidades espirituais. A maioria dos fenômenos espíritas, a maioria das comunicações, que ocorrem no dia a dia, tanto, pelo Umbanda, como, pela Kimbanda, pelo Candomblé, que acontecem, nas sessões espíritas, em sua grande maioria, em sua grande parte, a gente chama, de animismo, ou de comunicações anímicas, comunicações, psicomentais, comunicações, com entidades, do plano físico, que às vezes, são entidades físicas, que estão se comunicando, comunicações etéricas, comunicações astrais, e comunicações mentais. Até aí, são comunicações, de personalidades vivas, com personalidades não vivas, personalidades, que estão, em processo de evolução. E a nossa personalidade, quando a nossa consciência, está na alma, a gente então, tem contato, com estas almas, com estas dimensões. Até aí, não tem nada de espiritual. Espiritual, para ter contato, com espiritual, a gente não pode utilizar, estas dimensões, chamadas de física, etérica, astral e mental. Nós temos que entrar, em dimensões, arrúpicas, dimensões sem formas. Ou seja, através de comunicações, pelo mental abstrato, comunicações abstratas, comunicações, pela intuição, que nós chamamos, de comunicações búdicas, e comunicações, com percepções, crísticas superiores, que nós chamamos, de comunicações, átmicas, que são, as verdadeiras espirituais. E através, destas comunicações, nós temos o nosso foco concessional, no ponto bindu, que fica na ponta do coração. Então, através da consciência, através de colocarmos, a nossa consciência, através de abrirmos, as portas espirituais, e focarmos, a nossa consciência, neste ponto bindu, nós podemos, entrar em contato, com a nossa realidade, com o nosso eu superior, com o nosso Cristo interno, com a nossa mônada, com o nosso corpo causal. E é muito mais fácil, entrar em contato, com o meu espírito, do que com qualquer outro espírito. Porque eu estou com ele, toda noite, quando eu durmo, no estado de sono profundo. Primeiro, todo dia, quando a gente dorme, naquele período, de estado de sono profundo, nós temos um contato espiritual. E através, de um processo concessional, de elevar, a nossa mente, ao espiritual, nós então, poderemos entrar, em contato com o espiritual, mas com o nosso mestre, dentro de nós, no nosso corpo, que é o nosso tempo. E o nosso espírito, é aquele que nos dita a verdade. Daí vem a meditação, é medita as verdades, a minha essência medita, então, os grandes conhecimentos. É aquela voz interior, que nos fala, aquela voz, que nos ensina, aquele conhecimento, que vai caindo, na nossa consciência, é então, a nossa essência, que coloca. Esta essência imortal, que nós chamamos, de corpo causal, que é a causa, desta personalidade, e que foi a causa, de todas as personalidades, anteriores. Cada personalidade, se soma anterior, e a nossa personalidade, é, portanto, a somatória, das personalidades anteriores. Assim sendo, quando eu coloco, a minha consciência, no espiritual, no ponto bindu, eu posso saber, o que eu fui, na vida passada. Porque, quando eu ponho, a minha consciência, no ponto bindu, eu sou o espírito, a minha consciência, está no espírito. E colocando, a minha consciência, no espírito, eu posso, como espírito, que plasmou, todas as personalidades, anteriores, saber exatamente, o que foi. Então, minhas vidas anteriores, eu posso saber, colocando, este meu contato. E posso também, ter o contato, com outros espíritos, que é muito mais difícil, muito mais complexo, porque, eu tenho que vencer, primeiro, a minha barreira, dentro de mim, entrar em contato, com o meu espírito, para depois, com a consciência, no meu espírito, ter contato, com os outros espíritos. Por isso, que muitas manifestações, são vidas esparsas, do passado nosso. A pessoa pensa, que está incorporando, alguém do astral, mas pode ser, um conhecimento, de sua própria realidade, de uma vida anterior, daquela pessoa, que através, do seu próprio espírito, se projeta, na sua consciência, e ele então, começa, a ter uma personalidade, de um preto velho, uma personalidade, de um chinês, uma personalidade, de um médico, de uma mulher, de um homem, e assim por diante. Tudo isso, nós vamos abrir, para perguntas, por que? Porque o lema, da eubiose, e todos os eubiotas, sabem disso, é, espécies, messes e semine, a esperança, da semente, está na colheita. Então, a esperança do Brasil, está em você, Carlos, está no seu irmão, está em todo jovem, em todo adolescente, em toda criança, que ouve o nosso programa. O ectoplasma, na realidade, é uma matéria etérica, que ela é, colocada na ambiência, e às vezes, retirada do próprio corpo etérico, do médium, causando até danos físicos, vitais no médium. E quando o médium, perde ectoplasma, esta matéria vital, que constitui a sua própria matéria vital, ele está perdendo forças vitais, ele está perdendo matéria vital, e ele começa, então, a ficar esbranquiçado, desvitalizado, ele começa a ter problemas nervosos, devido a esta perda. Mas um processo bem conduzido, através de sessões espíritas, através de práticas espíritas, ou espiritualistas, faz com que a matéria vital, não saia do médium, pode sair um pouquinho, de cada um que está presente, que o dano é menor. Mas mesmo assim, ainda não é ideal. O ideal é a gente canalizar, a matéria vital, fazer esta matéria vital, realmente, ser atraída de entidades vitais, como, por exemplo, gnomos, fadas, silfos, ou entidades típicas do mundo mental. E estas entidades são inteligências, que se manifestam, através da própria matéria vital, que é o ectoplasma. E como é uma inteligência, existente na própria matéria vital, através de um pensamento do médium, através de um pensamento, de um consulente, de quem está na sessão espírita, esta matéria vital pode adquirir formas, porque é uma inteligência modeladora. E ela, esta inteligência, modela a própria matéria vital, que é o ectoplasma, e adquire, por exemplo, a figuração de um espectro, adquire a configuração de um desencarnado, de um falecido, de uma entidade, que nós chamamos de entidades espectrais, ou que nós chamamos, então, de fantasmas. Então, são seres que surgem a meio de penumbra, porque este material precisa ter um fundo para aparecer, porque ele tem pouca luz, então, aparecem os fantasmas, os espectros, isso a gente chama de aparições em fenômenos espíritas. E o que modela esta aparição é a própria inteligência do próprio elemental que é atraído. E se uma pessoa pensa na avó, pensa na mãe, pensa numa pessoa que faleceu, aquele ectoplasma vai adquirir exatamente a forma daquele falecido que está em processo de consulta ou em processo de tentativa de contato. Aí vem tudo aquilo que a gente fala que grande parte dos fenômenos espíritas ou espiritualistas são provocados por elementais e não propriamente são os próprios desencarnados que estão se manifestando. Isso é uma capacidade maior e cerca de cada 100 fenômenos de aparições, 95, podemos dizer, acontecem por este mecanismo. Este é o mecanismo do ectoplasma. E tudo isso se dá a nível físico com uma precipitação etérica e com foco de consciência de comando anímico. Então nós podemos dizer que são comunicações anímicas. São diferentes das comunicações espirituais. Porque a comunicação espiritual nós podemos ter contato com as nossas vidas anteriores, com as nossas vidas esparsas. E muitos médiums como por exemplo Chico Xavier ele tem contato espiritual? Tem. Mas o espírito que ele tem não é o espírito interior. É o próprio espírito deste grande ser, deste homem santo que é Chico Xavier. Então nós podemos dizer que todas as figuras que ele psicografa com grande possibilidade quem tem que dizer isso é o próprio Chico Xavier e não eu. Mas se eu tivesse que opinar e dizer eu diria exatamente o que eu vou falar agora. São vidas esparsas dele mesmo. Ou seja, o Chico Xavier adquiriu esta santidade não só nesta vida mas em cima das vidas anteriores. e as personificações que ele diz que ele é tal ser tal outro ser como ser de exteriores são dele mesmo. Ou seja, o nosso ponto bindu é como um livro que a gente vai folheando as páginas e cada vez que ele folheia uma é uma das vidas esparsas que ele mesmo tem. E ele como espírito tem um registro disso tudo porque ele que projetou essas personalidades e esse espírito de Xavier esse espírito de luz projetou também a personalidade conhecida como Chico Xavier. Então ele pode pegar registros de vidas passadas de Chico Xavier e jogar no registro presente e aí vem a psicografia sagrada que ele passa para a humanidade. Existe o contato espiritual? Existe. Lógico. Super espiritual. Mas dentro da própria realidade dele. Agora ter contato com outras realidades espirituais isso é muito complexo é muito difícil. Então a maioria das pessoas que adquirem que incorporam outras entidades são realidades dele mesmo vidas esparsas dele mesmo. É a grande possibilidade. Existem contatos anímicos? Lógico que existe. Mas é de alma com alma. Eu me falo dos contatos espirituais.